Fala galera, meu nome é Vinícius e esse é o Mandando a Letra, canal pra quem gosta de música com conteúdo. Aqui a gente analisa músicas, suas letras e significados, e a música de hoje é... Sunday Bloody Sunday, da banda U2. Essa música foi pedido de dois inscritos no canal, Rafael Donato e Juliana Fernandes. Pro vídeo ficar mais interessante, eu recomendo ouvir a música antes, o link dela tá aqui embaixo na descrição. Essa música é do álbum chamado War, de 1983. Sunday Bloody Sunday significa domingo, domingo sangrento. War significa guerra. U2 significa o dois mesmo. A banda nunca divulgou oficialmente o significado do nome, que pode ser várias coisas, incluindo o nome de um avião americano de reconhecimento da Guerra Fria, o nome de um submarino alemão da Segunda Guerra Mundial e alguns trocadilhos, como Você Também ou Vocês Dois. Parece que a banda prefere deixar os fãs escolherem o que mais lhes agrada. Mas antes de U2, a banda teve outros dois nomes. O primeiro foi Feedback, depois The Hype e aí então U2. Vocês sabiam que eles começaram a fazer músicas autorais porque não eram bons nos covers? Porque simplesmente não sabiam tocar direito? É, essa é pra vocês aí que não conseguem tirar aquele solo de guitarra, ou de bateria, ou de baixo, ou não conseguem fazer aquela voz gutural, ou aquele falsete. Então, pequenos gafanhotos, criem suas músicas e sejam felizes. Esse álbum, War, foi um belo de um sucesso, desbancando nada mais nada menos do que o álbum Thriller, do Michael Jackson, e ficando em primeiro lugar nas paradas do Reino Unido. Já nas paradas dos Estados Unidos, ficou em 12º lugar e se tornou o primeiro álbum de ouro da banda no país. E depois de 4 milhões de cópias vendidas, foi certificado como álbum Multiplatinum. Bom, pra entender a história dessa música, a gente precisa entender um pouco da história da Irlanda, país natal da banda. A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte. Olha esse mapa aí. Esse é o Reino Unido. O Reino Unido é uma nação insular, tipo um grande país que é uma grande ilha. Essa grande nação é formada por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Mas não foi sempre assim. Tudo começou em 1707, quando rolou uma coisa chamada Ato de União, que como o nome já diz, uniu Inglaterra e Escócia em um único reino. Aí essa união foi batizada de Grã-Bretanha. Depois disso, rolou mais um Ato de União, que em 1801 uniu a Grã-Bretanha à Irlanda. Só que, em 1922, rolou um movimento de separação e independência da Irlanda. Esse movimento deixou só a Irlanda do Norte fazendo parte do Reino Unido. O resto ficou independente. Essa é a formação atual. Só que, pra avaliar, essa independência da maior parte da Irlanda não aconteceu na camaradagem, na diplomacia, mas no método tiro-porrada e bomba, com um conflito que durou uns 30 anos, do final dos anos 60 até o final dos 90. Esse conflito, tiro-porrada e bomba, foi chamado de Troubles, ou problemas, confusões, desordens, importunações. E o que foi esse conflito? Basicamente, foi um conflito entre quem queria que a Irlanda do Norte voltasse a ser da Irlanda, que eram na maioria católicos, chamados de nacionalistas, e quem queria que a Irlanda do Norte continuasse a ser do Reino Unido, que eram na maioria protestantes, chamados de unionistas. Por causa dessa predominância religiosa em cada lado, apesar de o conflito não ter sido religioso, acabou rolando uma treta entre católicos e protestantes. Bom, esse conflito foi solo fértil para a criação de grupos radicais de ambos os lados. O principal deles para a nossa história aqui foi o IRA, Irish Republican Army, ou Exército Republicano Irlandês, que era um grupo paramilitar que lutava contra o domínio do exército inglês na Irlanda, ou seja, eles eram nacionalistas, maioria católica. E por que esse grupo, o IRA, foi importante? Porque ele foi usado como pretexto para o Interment Without Trial, ou Internamento Sem Julgamento, que aconteceu em 1971, quando 342 pessoas suspeitas de fazerem parte do IRA foram presas sumariamente, sem julgamento. Esse internamento foi proposto pelo governo da Irlanda do Norte e aprovado pelo governo britânico. Todos os presos eram irlandeses nacionalistas e, consequentemente, quase todos católicos. Só que o serviço de inteligência deles não foi muito inteligente, e muitos dos presos não tinham a menor relação com o IRA, ou seja, além de prenderem sem julgar, prenderam pessoas erradas. Bom, agora que a gente já sabe um pouco da história, a gente pode começar a falar do Domingo Sangrento, que deu nome a essa música. O Domingo Sangrento aconteceu no dia 30 de janeiro de 72, numa cidade da Irlanda do Norte chamada Derry. Nesse dia, a Associação de Direitos Civis da Irlanda do Norte fez uma manifestação pacífica, principalmente contra as prisões arbitrárias do internamento. Essa manifestação juntou centenas de pessoas, incluindo pessoas idosas e crianças. A treta começou quando os manifestantes viram que a rua por onde eles iam seguir estava bloqueada pelos militares, o que fez com que eles tivessem que mudar a rota. Isso não teria sido um problema, só que, para variar, alguns manifestantes se exaltaram e foram para cima da barricada militar e começaram a atirar pedras. Aí os militares reagiram com tiros de balas de borracha e bombas de gás. Isso também não teria sido um grande problema se os militares não tivessem simplesmente se descontrolado e começado a atirar com munição real. Isso mesmo, eles cansaram da brincadeira e começaram a atirar para matar os civis desarmados. Muitos, enquanto, estavam de costas, fugindo, e outros foram executados enquanto tentavam ajudar os feridos caídos no chão. Resultado desse domingo sangrento. Treze civis mortos no dia e um morto dias depois por causa dos ferimentos. Mas outros quinze ficaram feridos. Esse foi o maior número de pessoas mortas em um único tiroteio durante todo o conflito. É, eu sei o que você, brasileiro como eu, está pensando. Amadores. Só no massacre do Carandiru foram mais de cem pessoas mortas e o que não faltam no Brasil são exemplos de chacinas e extermínios. É, mas infelizmente a nossa realidade, que parece ficção, não causa tanta comoção, principalmente quando quem morre são negros e pobres. Em resposta ao domingo sangrento, os militares declararam que só revidaram tiros de manifestantes radicais, mas parece que nenhuma arma foi encontrada e nenhum militar teve ferimento de bala. Agora, vamos falar um pouco sobre o ponto de vista do vocalista da banda Bono Vox, que tinha 11 anos de idade no dia do domingo sangrento. Ele deu uma entrevista a respeito dessa música em 2016. O link dela está aqui embaixo na descrição. Ele conta que seu pai não achava certo a Inglaterra pegar parte da Irlanda para eles, sob ameaça de guerra, mas diz que não apoia os conflitos e que não acha que vale a pena pessoas morrerem por isso. Bono disse que a música foi muito mal interpretada e reitera que a música não é um manifesto rebelde. Ele diz ainda que hoje em dia essa música tem outro significado. Serve para lembrar a gente que a divisão não é nunca física, como uma fronteira. As verdadeiras fronteiras estão nos corações das pessoas, no jeito com que vemos uns aos outros. Bom, vocês sabiam que muitos outros artistas se manifestaram sobre o domingo sangrento? Dentre eles temos Paul McCartney, que dois dias depois do massacre, eu disse dois dias depois, já tinha pronta a música Give Ireland Back to the Irish, Dê a Irlanda de Volta aos Irlandeses. Temos também o outro besouro, o John Lennon, não podia faltar ele, né? Que escreveu a música chamada Pasmem Sunday Bloody Sunday, no mesmo ano do massacre, 1972. E no mesmo álbum ainda lançou a música The Luck of the Irish, A Sorte dos Irlandeses, que tratava do conflito em geral. E pra quem como eu também curte uma musiquinha mais pesada, temos Black Sabbath, com a música Saba Bloody Saba, do álbum de mesmo nome de 73. Mas parece que a manifestação da banda começa e termina no nome do álbum e da música, porque o conteúdo fala sobre outras coisas sem relação com o Domingo Sangrento. Agora chega de história e vamos à letra. Eu não posso acreditar nas notícias de hoje. Eu não posso fechar meus olhos e fazer elas sumirem. Por quanto tempo, por quanto tempo devemos cantar essa música? Por quanto tempo, por quanto tempo? Bom, já sabemos o posicionamento do Bonovox contra a guerra, então aqui fica clara a manifestação dele nesse sentido e seu clamor por paz. Porque essa noite, nós podemos ser como um. Essa noite. Essa parte é um apelo por união entre as pessoas e tudo indica que é uma referência ao Domingo de Páscoa. Tudo bem, essa informação não está explícita aqui, mas na entrevista, cujo link deixei aqui embaixo na descrição, o Bono fala que a música foi feita com a ideia de comparar esse Domingo Sangrento com o Domingo de Páscoa. Essa referência vai ficar mais clara ainda no final da música. Garrafas quebradas embaixo de pés de crianças. Corpos espalhados pela rua sem saída. Rua sem saída é Dead End Street, que provavelmente foi usado aqui com a ideia de fazer um trocadilho, já que a palavra Dead significa morto. Então ele diz que tem corpos espalhados pela rua sem saída ou Rua dos Mortos. Mais uma vez, ele mostra seu posicionamento contra a guerra. Colocar as costas contra a parede pode ser também uma referência aos manifestantes do Domingo Sangrento que tiveram que de fato colocar as costas contra a parede para não levarem tiros dos soldados ingleses. Como já vimos, o Conflito Troubles começou no final dos anos 60 e foi até o final dos 90. Essa música foi lançada em 83, então o conflito já estava rolando há um tempo quando a música foi lançada. Por isso, ele diz que a batalha só começou. E mais uma vez, fica claro o descontentamento dele com o conflito. Para quem é pacifista, não existe vitória em guerras, só derrota. As trincheiras cavadas dentro dos nossos corações. Frase poética que corrobora a fala dele na entrevista que já mencionei aqui, quando diz A divisão não é nunca física, como uma fronteira. As verdadeiras fronteiras estão nos corações das pessoas, no jeito com que vemos uns aos outros. Irmãs, filhos, irmãos, irmãs separados. Domingo, Domingo Sangrento. Enxugue as lágrimas dos seus olhos. Enxugue suas lágrimas. Eu vou enxugar suas lágrimas. Eu vou enxugar seus olhos injetados de sangue. Mais uma vez, a expressão do lirismo aqui. Uma analogia entre o vermelho do olho de quem chora muito e o vermelho do sangue de quem sangra até a morte. E é verdade que nós somos imunes, ou resistentes, quando o fato é ficção e TV realidade. Quando o fato parece ficção, de tão absurdo que é, e a TV mostra a realidade violenta dos conflitos, parece que nos acostumamos e o absurdo vira normal. É o novo normal, que tanto ouvimos falar agora durante a pandemia de Covid-19. E hoje, os milhões choram. Nós comemos e bebemos, enquanto amanhã eles morrem. Mais uma referência ao Domingo de Páscoa, um dia sagrado para católicos e protestantes. Nessa comparação, ele diz que a gente se emociona, come e bebe, celebrando a ressurreição de Cristo, quando no dia seguinte, pessoas morrem no conflito. A verdadeira batalha só começou para reivindicar a vitória que Jesus ganhou. Aqui, a gente entende que a verdadeira batalha seria reivindicar a paz, que é a vitória que Jesus ganhou quando morreu pelos pecados dos cristãos. Depois, ele canta Domingo, Domingo Sangrento, e a música acaba. E, para fechar com chave de ouro, se não viram ainda o clipe da música, do link que deixei aqui embaixo na descrição, vejam agora. E se já viram, vejam de novo também. Esse vídeo é do show deles ao vivo em Denver, Colorado, em 1987. Nesse dia, o Ira explodiu uma bomba numa cidade chamada Enesquillan, na Irlanda do Norte, matando 11 pessoas, 10 civis e um policial, e deixando 63 feridas. O Ira disse que fizeram cagada, porque a bomba era para ter explodido durante o desfile dos militares ingleses. Nesse show, Bono comenta o ocorrido, e, dentre outras coisas, fala que está de saco cheio de ouvir irlandeses que moram nos Estados Unidos e que não visitam seu país há 20 ou 30 anos, virem para ele falar sobre a resistência, a revolução no seu país natal, e a glória da revolução, e a glória de morrer pela revolução. Ele diz, Fuck the revolution, que se foda a revolução. Bom, e depois desse que se foda a revolução bem dado, a gente termina o vídeo de hoje. Paz a todos vocês. Tchau. 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 Tchau.